Aí galera, a nega maluca indo pra festa, encontrei aqui na rua aqui ó, indo pra casa Ela tá indo pro show aí, fazendo um evento aí, é a nega maluca galera T saudou do que, nega? Vamos lá! E aí galera, nega maluca, tá indo pro evento lá de Omaisaki, tô vindo do futebol aqui, voltando pra casa, encontrei no meio do caminho aqui, mó figura, é isso aí, ó, é isso aí, nega maluca, aqui é o 180 aqui, ó, com a Fireblade, com a nega maluca diretamente do Japão, indo aí agitar um evento aí lá em Omaisaki, só alegria, Vou colar lá no evento também, assim eu quiser, um abraço, beijo!